Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, segunda-feira, 18 de setembro, na novela Terra e Paixão. Antônio fica paralisado e diz O que você disse? Por que você está chamando esse sujeito de filho, o Jônatas é seu filho? Quer dizer que você teve um filho com um gentil, e eu nunca fiquei sabendo? Por que nunca me disse isso? Ágata diz nervosa Depois a gente tem essa conversa Antônio, agora baixa essa arma. Antônio agora mais transtornado que antes, fala Você teve um filho com um gentil, casou comigo sem dizer nada, ou seja me enganou, e agora está defendendo esse rapaz, o responsável pela morte do meu filho Daniel? Sai da frente Ágata Eu vim aqui fazer justiça e eu vou resolver isso agora. Enquanto isso, Caio fica com medo, que o pai possa realmente matar o Jônatas, e liga para o marino pedindo ajuda. Antônio continua dizendo para Jônatas Eu sei que você também é apaixonado por aquela viúva, devia estar com os ciúmes do Daniel, por isso fez o que fez. Jônatas sem abaixar a cabeça responde Não eu nunca faria uma coisa dessas, e gentil desesperado diz Abaixe essa arma e sai da minha casa Antônio. Aline chega em seguida, o que deixa o homem completamente descontrolado, ele grita Eu vou acabar com esse desgraçado, matou o meu Daniel por causa dessa mulher. Nesse momento, quando ele está prestes a atirar, Marino chega e fala Doutor Antônio, abaixa a arma e me entrega, devagar, senão, eu vou ter que lhe dar voz de prisão. Não quero agir contra o senhor, mas desse jeito eu não vou ter alternativa. Diante disso, Antônio percebe que ia fazer uma bobagem e responde Meça as suas palavras para falar comigo Marino, e entrega a arma para o delegado dizendo Por que vocês tinham que chamar a polícia? Você Caio, você devia ser o primeiro a querer vingar a morte do seu irmão Caio um pouco mais aliviado diz Nada se resolve na bala pai E uma coisa é vingança, outra coisa é justiça E eu estou atrás de justiça pela morte do Daniel Em seguida, Ademir que também chegou na casa diz Antônio no passado é que era assim, olho por olho, dente por dente Mas o mundo mudou, não dá pra continuar com esse pensamento retrógrado Gentil pede para o delegado Marino tirar todo mundo da sua casa Marino se aproxima de Antônio que diz Eu não preciso de ninguém me levando não, eu tô indo embora porque eu quero Em seguida ele olha para Jonatas e fala E você rapaz, fique sabendo que se você matou meu filho, não vai sair impune Todos saem da casa, exceto Agatha Logo depois, respirando mais aliviados, Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida Ele diz Você foi muito corajosa em entrar na frente da arma Nem sei o que teria acontecido se a senhora não estivesse aqui E a mulher responde Eu só fiz o que eu tinha que fazer, eu nunca, nunca ia deixar o Antônio fazer mal a você Apesar de eu ter ido embora, eu nunca deixei de te amar Em seguida, Marino ainda está tentando acalmar Antônio, ele diz Me desculpe seu Antônio, mas o senhor não pode andar por aí e fazer justiça com as próprias mãos Confie na polícia e nas investigações Eu prometo ao senhor que vou encontrar a pessoa responsável pela morte de Daniel Antônio vai embora muito decepcionado com tudo Quando ele chega em casa, encontra Irene e conta toda a história Principalmente a sua decepção com a Agatha, depois de saber que ela teve um filho com Gentil Irene vai se aproveitar da situação, para colocar mais lenha na fogueira Ela diz Ela abandonou dois filhos com os pais, que mulher horrível, sem coração Será que agora você acredita em mim? Essa mulher é mentirosa, ela engana todo mundo, eu te avisei E Antônio cai na conversa da esposa Começo a achar, Irene, que você está certa sobre a Agatha Os dois ficam juntos e Irene fala Meu Antônio, me sinto cada vez mais feliz agora, porque você voltou inteirinho pra mim Mais tarde, Hélio que está se aproximando cada vez mais de Petra, e se mostrando um ótimo ouvinte para todos os problemas que a mocinha tem, acaba se declarando, e dizendo que não consegue parar de pensar nela Enquanto isso, a Nelly em mais uma de suas maluquices, aceita ter a noite de amor que o Tadeu tanto quer, para que ele não entregue para todo mundo, que ela faz vídeos sensuais Na internet Ela põe o vestido e a joia que o homem enviou de presente para ela e o encontra Quando eles chegam no quarto, ela vai colocar a sua máscara, porém quem está lá aguardando Para fazer uma troca, é a Nisse, que já havia combinado tudo com a moça Nisse se disfarça, e vai ter a noite de amor com Tadeu, que está tão empolgado que nem percebe Que não é a Nelly Logo depois, o clipe de James Bloom e que Pepe, bombou nas redes sociais O empresário diz que os dois teriam que mudar em definitivo para Nova York Kelvin fica feliz, porém ele diz Antes, eu tenho que resolver um assunto, e vai falar com Ramiro, que ouviu a proposta do empresário, e já ficou triste O jagunço assume que vai sofrer, se Kelvin aceitar o convite de Frank Kelvin todo amoroso diz, eu tenho a solução, se você Ramiro, casar comigo, nós dois podemos ir juntos viver lá nos estates E aí topa, e Ramiro com aquele jeito todo grosseirão diz Eu nem quero sair de Nova Primavera, abandonar a vida que eu tenho, o trabalho Deixando o mocinho decepcionado Já Serjão, o motorista da cooperativa de Mara, percebe que Andrade falou sobre a noite, em que ele bebeu e dirigiu para a patroa Ele fica nervoso com o colega de trabalho e vai tirar satisfações No final, Vinícius vai fazer a proposta para Aline, para eles se tornarem sócios Onde ele financia a continuidade da procura por diamantes em suas terras, porém ficaria com 50% de tudo que for encontrado Aline, mesmo sem saber de onde vai tirar o dinheiro, para continuar a exploração, acha muito alto o valor que o geólogo fixou Ela fica com medo de fazer essa sociedade, diz que vai pensar, mas por enquanto, ela não aceita Você acha que Agatha é vítima ou bandida? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima